Vê lá que tem a área Tranquilo ou não? Pega o microzido O microzido O carlinho trouxe O carlinho rosa trouxe E aí cobra, beleza? Gosta de microzido cobra? Cadê? Aí ó, o carlinho rosa que eu trouxe Você gosta de microzido? O micro? Eu gosto de microzido Precisa de chuva Beira Precisa né Beira Ah tá o micro? Ah tem micro aí ó O carlinho que deu ali ó Vê que tamanho de espiga Eu nunca vi uma espiga desse tamanho Beira O que é isso aqui? Só de máquina Olha o tamanho da espiga o carlinho, entendeu? Caralho O que é? Tio, tudo bom? Oi Pega o microzido aí O microzido ali O microzido ali